Vamos a Brasília agora com o Délio Rocha, nós temos a atualização das informações sobre o resultado do Sisu. Délio, continua suspenso por determinação da Justiça. O ProUni, que teria inscrições abertas para hoje também, não vão acontecer essas inscrições. Por enquanto, todas as universidades públicas aguardando essa decisão desse recurso do Governo Federal. Bom dia. Mário Rodrigues, meu bom dia para você, bom dia a todos no Piauí. É isso mesmo, Nádia. Milhões de brasileiros vivendo a expectativa e sem saber se vão conseguir uma vaga na universidade ou não. Como você disse, Nádia, a divulgação do resultado do Sisu permanece suspensa por determinação de uma eliminada do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A Justiça disse que o Ministério da Educação só pode divulgar o resultado do Sisu depois que provar que todos os erros registrados no Enem foram solucionados. Vale aqui lembrar, Nádia, que a nota do Enem é usada como critério de seleção no Sisu e também no critério de seleção do ProUni. E ontem, viu, Nádia, mesmo com a suspensão da divulgação do resultado, o Ministério da Educação divulgou o número de inscritos no Sisu. Cerca de 1 milhão e 800 mil brasileiros fizeram inscrição. Na soma total foram 3 milhões e 500 mil inscrições, já que cada candidato pode disputar e concorrer, pode se inscrever em duas universidades, Nádia, ou dois cursos. Agora, no caso do ProUni, viu, Nádia, aí também o governo até abriu, liberou o acesso para que os candidatos possam ver onde vai ter vaga, qual cidade, qual curso, mas eles ainda não podem fazer a inscrição. O ProUni que libera bolsas de estudo, né, parciais e integrais em universidades privadas e este ano serão ofertadas cerca de 250 mil bolsas, Nádia. Mas, enquanto a justiça aí não liberar a divulgação do resultado do Sisu, aí esses estudantes vão continuar, então, esperando, sem saber se vão conseguir uma vaga na universidade ou não. Nádia. Que não tarde, Délio, porque 1 milhão e 800 mil pessoas, né, que estão esperando, as universidades têm um cronograma, um calendário para cumprir também. Os alunos estão na expectativa para a liberação desse resultado, saber se passaram, enfim, se ficaram dentro das vagas aí previstas para que eles escolheram. Então, acho que talvez hoje a justiça já se pronuncia o STJ, né, que está com esse recurso da Advocacia Geral da União. Agora, Délio, um outro assunto, e já na política, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, posicionou-se ontem sobre a possibilidade de ocupar a vaga que será aberta em novembro desse ano no Supremo Tribunal Federal. Cotado para ser também candidato à presidência em 2022, que rumo seguirá Sérgio Moro? Dá para dizer tão cedo, Délio? Olha, Nádia, Sérgio Moro, né, que é o nome mais, com maior popularidade no governo, eu diria que ele alimenta as duas possibilidades aí. Ele sempre é citado como um potencial candidato em 2022, e claro que ele pensa, mas aí isso vai depender do horizonte futuro, né, e isso só lá na frente que ele tomaria uma decisão tão importante quanto essa. Mas ontem, numa entrevista para uma rádio nacional, uma rádio de São Paulo, Nádia, o ministro Sérgio Moro disse que em 2022 vai apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que isso é uma questão de lealdade, que vai estar, sim, com o presidente Jair Bolsonaro. Agora, em relação aí a essa vaga do STF, sobre uma possível indicação dele para um cargo na Suprema Corte, Nádia, Sérgio Moro disse que prefere falar quando a vaga existe. E este ano, em novembro, vai surgir uma vaga no STF com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. Agora, o ministro Sérgio Moro disse que essa perspectiva, né, de pensar com o Supremo Tribunal Federal é uma perspectiva muito interessante, e ele disse que uma indicação seria natural, já que ele vem da magistratura. Agora, o presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que para essa primeira vaga, Nádia, deve indicar um evangélico. Aliás, nas palavras do presidente Jair Bolsonaro, um evangélico aí muito radical, ou 100% evangélico, me perdi aqui no termo utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas o fato é que a tendência de Sérgio Moro ser indicado para uma vaga do Supremo seria mais provável numa segunda vaga. E aí ficaria para 2021 com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio de Mello, Nádia.